Índico Blue A busca do pico do peito De onde os efeitos gozosos das ondas de prazer Se propagarão Por toda essa terra amiga Desde a serra da barriga As grudas do coração Índico Blue Índico Blue Índico Blue Índico Blue Índico Blue Índico Blue Sobre o blusão e a camisa Os músculos másculos dizem Respeito A quem por direito Carrega essa terra nos ombros Com todo respeito E deposita cada dia No peito de nuvem Suspenso no céu Tornando-se seu abrigo Seu guardião Seu amigo Seu amante fiel Índico Blue Índico Blue Índico Blue Eisman Índico Blue Índico Blue Índico Blue Índico Blue